Paz, meus amados irmãos, boa noite, boa noite, boa madrugada com Deus, aleluia, mais uma noite aqui nas páginas da Bíblia e orando ao Senhor. Irmãos, esse é o anúncio que eu falei que eu ia publicar, porque eu coloquei essa Bíblia aí velha, antiga, assim, porque essa é uma das primeiras Bíblias impressas, irmãos, é a palavra de Deus. E eu tô colocando aí, irmãos, o anúncio para as pessoas que querem ler a Bíblia juntamente comigo, porque se ninguém não quiser, irmãos, eu não vou tomar tempo de ninguém e nem também ficar implorando para que vocês leiam a palavra de Deus. Então, eu estou colocando aí a Bíblia aí, eu quero saber quantas pessoas que querem ler a Bíblia. Eu vou escolher o horário da noite, mais ou menos assim, pela madrugada, para nós lermos a Bíblia. Aqui são 11 horas da noite. Provavelmente nós começaremos às 10 horas da noite aqui, 10, 11, 12, e aí no Brasil será uma hora da manhã. Esse aqui é o problema, irmãos, é o horário, não é? Pois é, mas eu acredito que o horário de vocês já está mudando, né, irmãos? Então, nós iremos, hoje já é 3, nós não lemos ainda em ordem para começar a ler, mas estamos em tempo, porque no final de semana nós podemos recapitular e ler bastantes livros, né, irmãos, para adiantar, né? Então, aqui está meu aviso, se vocês querem ler a Bíblia junto comigo, quem quer ler a Bíblia junto comigo, por favor, me deixem saber, porque eu quero saber para nós estudarmos juntos, ok? Deus abençoe a todos, irmãos, fiquem na paz, Deus abençoe, em nome de Jesus, tenha uma boa noite, uma boa madrugada com Deus e continuemos, irmãos, orando ao Senhor. Jesus, eu te peço, nessa madrugada, vai de encontro a todos, meus amados irmãos, Senhor. Ó Deus eterno, que estão dormindo nesta hora. A tua palavra diz que o poder transforma, que a palavra transforma, Senhor. Jesus, eu creio, eu creio que a tua palavra transforma, que a tua palavra liberta, Senhor, e nós precisamos de entrar fundo na tua palavra, agora, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, e dá-nos, Senhor Jesus, essa condição, para a glória do teu nome, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Fiquem na paz, irmãos, uma boa madrugada com Deus, em nome de Jesus. Deus já vos visitou nesta hora, para a glória de Deus.